ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? CBN, Café com Política. Bruno Silva com a gente nesse cafezinho, já fica o convite para o churrasco. É o dia do churrasco hoje, Bruno. Ah, coisa boa, hein? Bom dia, Sandra, bom dia, Guilherme, os nossos queridos ouvintes. Um café agora de manhã, um churrasquinho na hora do almoço, olha, só queria depois descansar um pouco, hein, gente? Uma sobremesa cai bem, né? Ah, vai bem, né? Vai bem, aquele pudimzinho, né? Quem dera. Plena quarta-feira, vai muito bem. Vai bem também de notícia, viu, Bruno? E a gente tentando entender aqui alguns projetos que estão em discussão na Câmara de Campinas. E um deles fala da criação de um serviço de loteria do município. Olha isso, é premiar o contribuinte, mas também ser beneficiado de alguma forma. Tem que dizer, Sandra, você sabe que tem historiado cada vez mais comum, né? Recentemente, lá na CBN Ribeirão, estava comentando justamente sobre isso, que os parlamentares lá de Ribeirão também tiveram essa ideia, cerca de um mês, um mês e meio atrás, de resgatar essa dimensão de projeto, tentando criar loterias municipais, ou seja, apostas, né, no município, onde de alguma forma parte do recurso poderia ser destinado a secretarias específicas, a rubricas específicas, e ajudar aí como um complemento orçamentário, vamos dizer assim, para o financiamento de determinadas políticas e serviços públicos locais. Qual é que é o perrengue disso tudo? Teve muita cidade no Brasil, isso há cerca de uns três anos atrás, tá, gente? Por isso que eu estou falando que os parlamentares em Campinas também não estão inventando a roda. Há cerca de uns dois, três anos atrás, teve muita Câmara Municipal, com vereadores apresentando projetos semelhantes a esses, tentando estabelecer loterias municipais com esse objetivo arrecadatório. Ou seja, tentaram de alguma forma inventar a roda e dizer, poxa, se a União ganha e ganha muito com isso, por que o município, de alguma forma, não pode ganhar, aposto que é um ente autônomo considerado pela Constituição e que tem a sua capacidade orçamentária e recurso próprio. Essa história toda foi parar no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal já deu o parecer a respeito dessa questão, e basicamente o entendimento do STF é de que isso caberia ao nível federal, ou seja, cabe ao governo federal, ao âmbito nacional, à União, promover essas loterias esportivas e organizar isso tudo. Mas no despacho ficou uma espécie de brecha de entendimento na legislação, não vou entrar aqui em aspectos tão técnicos assim, porque demandaria mais tempo, mas ficou uma espécie de brecha na legislação. E é a partir dessa brecha que parte dos municípios tem tentado levar adiante esses projetos. Mas adianta que é um tipo de projeto que tem tudo para virar alvo de judicialização e tem tudo lá para frente depois para vir algum tipo de parecer de inconstitucionalidade, alegando problemas e etc. contra a sua operacionalização. Porque você tem problemas básicos para operar, como do tipo, isso vai ser feito de que forma? Pela prefeitura? Se cria uma autarquia para isso? Não se queria? Se vincula a um banco público? Não vincula? Como é que fica a transparência? Como é que fica a fiscalização sobre esse recurso? Então é um assunto que dá pano para a manga. E está dentro daquele contexto de ideias, às vezes mirabolantes, que alguns vereadores têm, para poder levar adiante uma proposta legislativa que entende ser uma proposta de alto impacto na sociedade como um todo. E, Bruno, a gente tinha já trazido que a prefeitura estava tendo essa ideia, né? Em 14 de dezembro do ano passado, a gente trouxe a notícia aqui na CBN Campinas. E, segundo a proposta, a ideia é levantar recursos para programas e projetos das áreas de assistência social, esportes e cultura. E, de acordo com informações que a Secretaria Municipal de Justiça ofereceu, informou na época, teria como base esse projeto de lei uma decisão do STF que entendeu que loterias não são exclusivas da União. Mas o que você está dizendo é justamente o contrário, né? E o que chama atenção nesse caso, só complementando, o que chama atenção nesse caso aqui é que a proposta é de autoria do Executivo, de nenhum vereador, é do Executivo. Exato, porque é isso que eu estou falando, é essa brecha. Porque, na verdade, o STF proibiu uma parte, mas deixou uma brecha para outra. E alguns leem a lei e falam assim, porque é aquela história, né, gente? Política e justiça é duas das coisas que, no limite, a gente olha e tem que vir acompanhada de uma palavra chamada depende. Aquele que afirmar categoricamente sempre, ah, não, é categoricamente isso. Corre o risco de depois, lá na frente, alguém virar e falar, não, mas está uma brecha aqui, ó, essa brecha aqui depende. Então a palavra depende, ela vem sempre muito expressa aí em se tratando de decisões judiciais, em se tratando de processo político como um todo, né? Então o que acontece? Parte do entendimento é de que isso não poderia e parte do entendimento é que cabe ao município fazer. E é dentro desse limbo que eu estou justamente chamando a atenção do quê? É algo que, inevitavelmente, daqui a pouco, cai de novo num processo de judicialização. Pode escrever o que eu estou dizendo aí, porque essa é uma tendência muito forte, ainda mais de uma decisão como essa, porque você vai tentar alocar recursos, né? Por isso que os projetos têm colocado, em áreas que são áreas onde o repasse de verbas é bem menor e é uma área exclusiva do município. Então você pega, por exemplo, financiamento ao esporte, você tem um nível de repasse que é muito menor, pensando nos outros entes, quando você compara com a política de educação, de saúde, das outras áreas, né? Você pega, por exemplo, o estímulo à cultura. Muitos governos deixam o investimento em cultura como uma das últimas rúbricas a serem consideradas, consideram muito mais aquelas rúbricas imediatas, né? Saúde, principalmente, que tem os mínimos constitucionais, educação, que tem o mínimo constitucional, assistência, que é uma área que vem pressionando cada vez mais governos municipais, sobretudo pós-pandemia, para ter que investir recursos cada vez mais significativos. Então os vereadores, de alguma forma, estão tentando surfar, né? Se depende da lei, para poder criar mais, tendo em vista que lá na frente isso pode vir a dar um problema, assim, do ponto de vista jurídico. Então vai demorar para a gente poder fazer uma fezinha na Lotecamp ou algo do tipo? Lotecamp, olha aí, Guilherme já está dando dicas aí, né? De como vai... O Guilherme já está inventando um novo, viu? Já está dando uma sugestão aí, quem sabe, há tempo da galera fazer uma emenda e trocar o nome do projeto para Lotecamp, né? Ou Camp Loto, sei lá, né? Que já teve o parecer da comissão, então, de Constituição e Legalidade favorável, né? Agora... Sim, o parecer da comissão foi favorável. É, acompanhar, então, as novas discussões aí das comissões e saber se vai ter aprovação até o fim ou não. E a pauta está... Em caso de aprovação, um adendo, né? Em caso de aprovação, quem fiscaliza esse recurso? Eu acho que essa é a pergunta do milhão. É, dos milhões, né? No caso. Dos milhões. Aqui, então, a gente tem a pauta de hoje com 18 itens, Bruno, porque tem 8 adiados de sessões anteriores, além de 9 itens da sessão de hoje, né? Outros que chamam a atenção, além dessa questão da Loteria Municipal, é um de autoria da vereadora Débora Palermo de instituir uma rota turística nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, né? Que são realmente pontos ali que muitos moradores de Campinas, também de outras cidades aqui da região, frequentam aos finais de semana. Vai em segunda discussão, vai ser votada hoje essa proposta. E também tem uma outra que visa instituir um selo Empresa Amiga dos Animais no município de Campinas, de autoria do vereador Permílio Monteiro, também em segunda discussão, que seria concedido a empresas que reconhecidamente realizassem ações em prol da defesa, saúde e melhoria de qualidade de vida dos animais, entre outras homenagens e honrarias. Bastante projeto de bem-estar animal tem me chamado a atenção, né, Guilherme? Nas últimas semanas a gente vem falando sobre isso, né? Bastante projetos relacionados a essa causa. O que me leva a crer, mais uma vez, que é aquela hipótese que eu tenho aventado aqui, né? Os vereadores estão tentando emplacar projetos que sabem que o custo de aprovação do projeto não é tão elevado assim. É relativamente tranquilo você formar uma maioria, porque são assuntos mais consensuais e que tem adesão, né? Ou seja, que tem esse impacto prático na população e que gera, de alguma forma, visibilidade à ação como um todo ou projeto que está sendo proposto. Eles aproveitam essa reta final justamente para isso, para criar o seu label, a sua marca, que é aquilo que eles vão tentar depois, posteriormente, mobilizar dentro dos eleitores. E a gente sabe que hoje, né, os pais, mães de pet, né, como se tornou comum, né, convencional dizer, têm feito pressões também para que, do ponto de vista legislativo, se garanta esse bem-estar animal dentro dos municípios de várias formas e em diferentes frontos. E estamos no Abril Laranja. Também pega carona nisso, né, que é um período exatamente que traz conscientização sobre a prevenção da crueldade, né, dos maus-tratos animais, também a promoção aos cuidados de saúde animal. Então, já entra também na pauta, né? Já entra no balaio, viu? É. Bruno, obrigada pela participação hoje. Uma boa quarta-feira para você e até amanhã. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Sandra, Guilherme, nosso querido ouvinte. Um forte abraço também. Quem foi comer churrasco, lembra de mim aí, viu? Gosto bastante. Um abraço aí para quem gosta de fazer e eu gosto de comer, viu, gente? Abração para você. Melhor parte, né? E uma boa prosa, né? Também, nesses encontros. Ah, bom demais, né? Bom demais. Bom demais. Depois de um café com política, um churrasquinho, né, e uma prosa, vai bem. Obrigada, Bruno.